Chagas, eu estou aqui em frente a uma farmácia na Avenida Brescancim, bem no centro da cidade, onde neste momento a polícia militar está no interior do estabelecimento pegando as imagens da câmera de segurança. Isso porque aconteceu um assalto aqui agora há pouco e um assalto um tanto quanto inusitado. Primeiro chegaram dois menores com uma faca e pediram os pertences ali da farmácia, dinheiro, produtos, perfumes que estavam ali no balcão. Enquanto eles assaltavam, apareceram mais dois, mas eles a princípio não eram conhecidos e não fazem parte da mesma quadrilha. Esses dois, portando capacete, chegaram e tiraram a arma, perguntaram o que estava acontecendo, os menores disseram que era um assalto, eles pegaram e tiraram o dinheiro que seria dos menores e pegaram para eles. Por fim, eles dividiram o lucro aí. Os menores ficaram com os perfumes e os maiores com o dinheiro. Uma outra versão dá conta de que os bandidos estariam juntos na ação criminosa e é justamente o que dá a entender nas imagens das câmeras de segurança. Isso porque três deles, sendo um de capacete e dois que seriam os adolescentes, aparecem juntos, próximo ao balcão. O quarto elemento aparece pelo lado direito do vídeo, na parte de cima, posteriormente, já aportando a arma de fogo. Eles, ao que parecem, agem juntos no roubo e depois fogem. As duas versões serão apuradas pela polícia civil para saber aí se eles fazem ou não parte da mesma quadrilha. Os maiores pegaram a moto em que estavam e fugiram naquela direção ali, sentido a Avenida Brasil. Já os menores, que estavam de bicicleta, fugiram na outra direção, sentido a Avenida Tancredo Neves. A polícia militar, como eu disse no início da reportagem, está lá dentro buscando as imagens das câmeras de segurança a fim de identificar os suspeitos, tanto os menores quanto os maiores, para poder aí fazer a captura e a apreensão dos menores e a prisão dos maiores. Qualquer novidade, a gente mostra aqui no Cidade Alerta. Volto no estúdio com você, Chagas, com imagens de Rafael Souza, Bruno Bortoloso, para o Cidade Alerta. Então, vamos lá.